Brasil, pipipipipo, quando os cartões com mais ovelha, eu vou com mais um cartão novo da DM Card Eita, que é todo dia um cartão agora, viu pessoal, é DM Card e os cartões da Forte Brasil, né Esse cartão aqui é o cartão Sente Borgue, da Marte K, aí ó, meu amigo Léo Mar, aí sentou o dedo e foi aprovado com 500 Agora aqui pessoal, tem um detalhe, viu, esse cartão aqui é diferenciado, veja só que segundo o e-mail que a Aurélia recebeu Veja o que diz aqui embaixo, o meu limite é 500 de vencimento, melhor dia de compra, veja o que diz aqui embaixo, ó, 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 vou dar um zoom Anuidade do uso zerou, acumulando no mínimo 30 reais em compra, por meio você fica livre de anuidade de cobrança Aí pessoal, aí é o melhor que tá tendo, viu, porque você sabe que todos os cartões da DM Card, ele cobra 18,90 de anuidade e ele mais até cá, né O Sem Bandeira ele cobra menos, aí vai ser 14,90 Esse bandeirado, ele é 18,90 Mas se nesse aqui você for aprovado e gastar 30 reais por meio, aí você não vai pagar anuidade Eu vou tentar fazer ele, tentar ser aprovado pra ligar lá pra buscar mais informações pra você, né pessoal Eu não tô aqui, é, dizendo que é 100%, né, verdade, né, porque você sabe que é apenas um e-mail, né, é bom ligar lá pra saber, né pessoal, você sabe Se você ligar também lá, os atendentes é complicado Se você ligar no DM Card, dizendo que tem dois cartões no DM Card, ele diz que não pode, só pode ter um da bandeira marca E eu conheço pessoas aí que tem 3, 4, 5, né, com limite de bom de 2 mil, 3 mil Esse aqui é meu amigo Léo, né, Léo, 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 lá de Portugal Já fez 5 cartões no DM Card, aprovado com limite de bom Só esse aqui, aprovou com 500 Mais 500, gastando 30, fica livre de anuidade Aí é que só manteiga na vento gás Pessoal, você que for fazer esse cartão novo aqui, da Senteboc Coloca esse nome aqui da loja, Senteboc, né É, e é pras bandas de São Paulo aí que tem esse cartão, né pessoal Aí que você quiser fazer aí, Estado de São Paulo, é só sentar o dedo aí e fazer, né Tem uns pessoas aí fazendo e colocam no CEP de São Paulo lá Não sei, eu sei que bota o CEP de São Paulo e vai, né, pra quem não mora em São Paulo Esse Senteboc é de São Paulo aí, é supermercado eu acho, né Pois é, cartão da bandeira Mastercard Vamos, quem vai sentar o dedo, quem vai sentar o dedo, comenta o vídeo aqui embaixo Você sabe quando você é negado, só pode pedir com 90 dias, né pessoal É, eu fui aqui pra mulher, a manteiga derreteu Aqui ó, vou mostrar aqui ó Eu fiz tudo o procedimento E aqui falou ó Obrigado pelas informações Vou registrar tudo aqui Espera um pouquinho Poxa, eu fiz uma análise, infelizmente não conseguimos aprovar seu cartão de crédito No momento Mas não desiste E você pode pedir novamente com 90 dias Aí derreteu, viu É pessoal, 90 dias Que pode pedir quando é negado desse cartão Tanto ele como Natusso O Máximo E o Mastercard mesmo O primeiro Mastercard, né pessoal Rapaz, cartão da DMC agora é boia Agora esse aqui eu fiquei meio interessado nele, viu Aliás, interessado, né Porque você comprando 30 conto Não paga anuidade, né Veja só E o cartão já está em produção E chegará 30 dias 8 no endereço cadastrado Nos próximos 5 dias, né Pois é pessoal Você é de São Paulo aí Senta o dedo E de outros estados Você tem que fazer É... Se fizer Tem que ser aprovado E depois mudar o endereço Caso contrário Nem compensa fazer, né Você... E você que são de outros estados Você coloca o CEP aí O CEP da sua cidade Da sua região Que você também vai encontrar Uma loja perto aí Senta o dedo Né pessoal É Eu sou aqui de Pernambuco Eu coloco o CEP aqui de Pernambuco Se aparecer alguma loja Eu sento o dedo, né Lá no site do... Deixa eu pegar aqui Peraí Volto já Pronto pessoal Você vai aqui, ó Solicitar o seu Coloca o CEP Vai aparecer a sua região Cidade e tudo mais Né pessoal Aí, ó Coloca o CEP Agora veja se o cartão É bandeirado, viu O nome da loja É esse aí, ó É É o Sente Bork Não é central não Eu vou dar central Derreteu É Sente Bork O nome da loja aí Vou deixar aqui O WhatsApp Você já sabe É o mesmo WhatsApp Verificado É o WhatsApp É o mesmo que faz O Natulso O que faz Esses cartões Sem bandeira também É tudo aqui Por exemplo É só colocar a opção Não tem o cartão E sentar o dedo Valeu pessoal Até o próximo vídeo Gastando 30 conto Fica livre de anuidade Eu vou tentar Eu vou tentar fazer Se o senhor for aprovado Eu ligo lá Para saber Informações Desse cartão Valeu Brasil Se inscreva Comente Senta o dedo no lá Que é o cartão Sente Marque Box Que marque Sente box Mastecar Aí da DMCard Mais um Mais um novo cartão Quem vai sentar José vai sentar o dedo José Não é José Vai ou não vai Valeu Brasil Se inscreva Comente Senta o dedo no lá E até o próximo vídeo O que vocês acham Vai pagar Anuidade ou não vai 30 conto Zero anuidade E até o próximo vídeo